Tem gorra nessa aqui, ó, tem dor, né? É, tem um de cá pra você subir aí. Me ajuda, tem um cigarro, é o filho de Davi. Me ajuda, tem um cigarro. Solta a mão lá, solta a mão. Agora é que eu quero ver. Cuidado, sai da frente, Laysa. Não, Laysa, dá licença, Laysa, não. Agora é a vovó. Sobe na de cá. É quebrar, é quebrar. Eita. Ai, você vai cair de mim. Ai, você vai cair de mim. Ai, Jesus. Isso aqui não quebra nada, não. Fica aí, o chão não passa. Misericórdia. Fica aí, não vai cair. O chão não vai passar, não. Ah, mamãe. Ah, papai. Vai quebrar, gente. Olha, vem a Laysa do Ninho. Ele vai quebrar. Eu vou tirar a foto. Eu peço a YouTube.